Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Galera, o Ponte Gameplay trazendo mais um vídeo pra vocês, hein? E dessa vez, como conseguir créditos no Call of Duty Mobile de maneira fácil, hein? Chama a vinheta! Galerinha, listei quatro coisas aqui, né? Pra você fazer, pra conseguir créditos. A primeira aqui, é através do Watch, ou seja, você assiste alguns vídeos, né? Pra ignorar aqui, alguns vídeos de anúncio de 30 segundos, e cada anúncio você ganha 25 de créditos. Vamos assistir um aqui... Ok... Vou deixar aqui... Olha lá, a sua recompensa foi enviada para a sua caixa de entrada. Então, você vem aqui e resgata os 25 de crédito. E a outra maneira também, pessoal, topíssima, é através das tarefas diárias, né? Ou seja, tem aí os bônus diários de login. Você vem aqui, toda vez que você logar, você pega e resgata os créditos, né? Ou se não, a caixa de batalha... E os créditos também tem as caixas de batalha, né? E algumas dessas caixas de batalha, elas também têm crédito dentro. Tem aqui, no caso, as tarefas diárias. Tem essas aqui também. Aí, cada um tem um modo diferente, né? No caso aqui, é jogar uma partida ranqueada no modo multijogador. Aí, você ganha uma caixa de créditos. E aí, você abre, né? E tem a opção de você ganhar até 500 de crédito. Os desafios semanais também. Ou seja, você cumprindo esse desafio semanais, diários, né? Você ganha aí bastante crédito também. Galerinha, um outro modo também de ganhar créditos é através do modo zumbi. Vocês sabiam que dá para ganhar créditos aqui através do modo zumbi? Tem sim, hein? Olha aqui, vem aqui em recompensas, né? E aqui, você vai ganhar algumas recompensas, igual armas, emotes, né? E as skins também. Tem aqui, a excursão normal, a incursão normal, a incursão extrema e sobrevivência. Ou seja, através que você vai jogando aí, joga uma partida no normal, no hard e no very hard. Você vai ganhando, tipo se fosse um quebra-cabeça, né? E no final aí, você consegue estar vendendo os quebra-cabeça, né? No caso aqui... Então, galerinha, várias partes aqui dessas armas, né? As armas, os emotes, eu já tenho. Já tenho a AKS-74 e também já peguei a SM-10, né? Ou seja, a maioria das armas aí, o Strike também. A Strike eu já consegui. Ou seja, eu não preciso mais montar o quebra-cabeça, né? Aí você vem aqui, no caso, isso aqui é o Legendário, né? Aí você vai aparecer alguns itens rádios que você já tiver ou quiser vender. Passa você vir aqui e clicar no botão Vender. Aqui, no caso, já dá um dinheirinho bom. Já dá uns créditos, já dá uma meta de créditos. Ou seja, eu particularmente, eu gosto de vender os itens raros, né? Que eu já possuo. Não tem porquê necessidade de eu adquirir um item novamente. Eu venho aqui e vou vendendo os itens raros que eu já tenho, né? Algumas armas, os emotes, dá um dinheirinho bacana. De outra maneira, pessoal, é através do passe de batalha, hein? Você vem aqui com o passe de batalha. Faz os logins. O login normal do jogo, você já resgata uma quantidade de pontuação. E aqui também tem as missões, né? Por exemplo, aqui, vence as sete partidas no ranking do multijogador. Aí você vai ganhando essa pontuação e vai subindo o escalão. E aqui você consegue estar recebendo créditos, né? Tem algumas caixas aqui. Por exemplo, tem essa daqui, que é a caixa... A terceira temporada diária, né? Ou seja, tem essa skin aqui do Profeta Arcanjo. E também tem alguns créditos. Eu não gosto de pegar essa skin porque a probabilidade dela é praticamente de 2% a 1%. Ou seja, eu geralmente escolho a opção de crédito. Mas ele vai ficar a critério de vocês, né? Dessa forma aí também a gente está conseguindo créditos rápido aí no Call of Duty. É isso aí, pessoal. Então, são quatro maneiras, hein? Então, as tarefas diárias são as primeiras, né? E o modo zumbi, através das recompensas, dos quebra-cabeça. Você pega e vende. E também tem um watch, né? Que assistiu os vídeos, os vídeos de anúncio e também o passe de batalha. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui, hein? Se você gostou, deixa aquele like. E comenta aí nos comentários qual tipo de vídeo vocês querem que eu traga aqui de Call of Duty ou outro jogo, hein? Tchau e fui! Tchau e fui!